Está no ar Giro Cidade Olá minha gente, olá meus amigos, meus telespectadores aqui do SBT Canal 11 TV Alamanda O nosso jornal local, o programa Giro Cidade já está no ar, sendo gravado diretamente da Cerâmica Portinari Como vocês podem ver, eu sou aqui na Cerâmica Portinari, requinte design e atendimento de qualidade E olha só, a Cerâmica Portinari agora, ela está com financiamento Isso mesmo, você pode vir aqui fazer a sua compra e financiar pelo Banco do Brasil e também pelo BNDES Pelo Banco do Brasil, olha só que oportunidade, para você não ter desculpa Pelo Banco do Brasil, você pode financiar em até 54 meses e o melhor, tem a carência de 180 dias da primeira parcela Não tem como fazer desculpa, ah não, não posso, não A Cerâmica Portinari facilita tudo para você E pelo BNDES, que você também pode vir aqui fazer a sua compra e financiar Você pode parcelar em até 48 vezes com carência de 59 dias da primeira parcela E olha só, os dois financiamentos, tanto pelo Banco do Brasil quanto pelo BNDES É 100% do valor da compra Então, só aqui na Cerâmica Portinari que você vai poder encontrar tudo para a realização do seu projeto Então não perca mais tempo, venha conhecer a Cerâmica Portinari Falar com a Carita, com a Evelyn, com a Dilson, com o Tony Você vai ter um atendimento personalizado e de qualidade Cerâmica Portinari, a arte em acabamento Na Avenida Tabapuã, telefone 3536 2788 E vamos à matéria deste bloco Bom, aqui em Ariquemes nós temos o seu Oswaldo Ele tem um pomar de jabuticaba na casa dele E a partir de setembro esse pomar começa a dar frutas E olha só, nesta época o pomar fica florado E você vai conferir agora um pouquinho na matéria A jabuticabeira é uma árvore originária do Brasil Em Ariquemes é bastante cultivada O pomar de seu Oswaldo é a prova E nesta época do ano, o pé fica assim, florado Como ela já está formada, já está em produção Aí ela precisa de um período de estresse hídrico Isso vai em torno de 70 dias, 80 dias Então é preciso que o clima seja favorável E esse ano ele veio favorável, mesmo que não dê nenhuma chuva durante esse período todo Então é fácil com que a jabuticaba se estimule à florada Ela quer sair do período de estresse hídrico Aí ela não consegue porque não chove Mas a projeção de florada está existindo Aí uma vez que você vai entrando com irrigação aos poucos De talhões por talhões Também ela vai florando em partes É o que está acontecendo aqui Esse aqui é o último talhão que eu irriguei A prova está aí, a florada Os que eu iniciei dia 25 de julho Esse já passou por esse mesmo processo de florada Agora já estão em frutificação Já tem muito frutinho verde Então é o que eu sempre explico Eu dependo dessa seca Se ela não tiver um período de estiagem, uma seca longa Eu não tenho sucesso aqui não Ela bagunça toda na frutificação, produz pouquinho Então eu dependo desse período quente, seco e prolongado Entre as espécies mais comuns está a sabará Que para a nossa região é a melhor que se adapta Essa variedade que é a sabará Ela só dá uma safra por ano A que produz outras 3, 4 safras É uma outra variedade, uma mais anã Mas ela é ruim de colheita Você vai colher ela, ela quebra pedaços Os insetos atacam muito ela Então eu tenho dela aqui Mas a que me garante mesmo é a sabará Apesar de ser originária de regiões subtropicais A Jabuticabeira apresenta boa adaptação A climas a menos em áreas tropicais Que contam com um período de temperaturas mais baixas Pelo fato de a gente ter um clima definido Não chove em épocas diferentes Se aqui chovesse em épocas diferentes Eu não teria todo esse sucesso que você está vendo aí não Nessas floradas igualadas Então como aqui já sabe que a partir do final de maio Até setembro não chove Então para o meu trabalho aqui de frutificação A Jabuticaba é excelente Se não chovesse de jeito nenhum que era bom Agora a partir da quando você inicia a florar a irrigação Aí se a chuva quiser vir em seguida também é bom A maior parte das plantações da fruteira Ocorre em pomares caseiros A plantação de Jabuticaba do seu Oswaldo Garante a sua renda familiar Eu sou agricultura familiar E trabalho com o meu trabalho mesmo E às vezes a gente pega um parceiro aqui Mas a gente é uma troca de serviço Eu trabalho um dia lá para ele Ele trabalha aqui para mim Que é justamente para não perder o vínculo E também eu atendo os programas do governo federal Que é o PNAE Que é a compra da alimentação escolar Atendo o PAA Tudo provindo daqui da agricultura O cultivo dela depende de algumas técnicas A gente vai aprendendo no dia a dia Antes eu apanhava muito no início A gente não sabia, colhia de forma errada Irrigava de forma errada Então isso gerava muito prejuízo Mas aí com o tempo eu aprendi Então hoje para mim mexer com a Jabuticaba É uma facilidade muito grande Ferro, fósforo e vitaminas São obrigatórias na composição da fruta Tanto a casca quanto a polpa São extremamente ricas em nutrientes Originando vários alimentos O conhecimento que eu tenho É que ela produz a geleia Dá uma geleia excelente Inclusive a gente vai estar fazendo aqui Para passar para o pessoal Também temos a polpa da Jabuticaba Você pode congelar a fruta mesmo Em saquinhos Depois você coloca ela no liquidificador A fruta já congelada E se faz o suco Tem o vinho da Jabuticaba Eu ainda não aprendi a fazer Mas já tomei suco O vinho da Jabuticaba é excelente E também tem os doces de Jabuticaba Que esse eu ainda não aprendi Mas eu devo aprender ainda E durante essa semana Nós vamos mostrar para você A série de Jabuticaba Do seu Oswaldo Lá na chácara dele E também a CEPLAC Que está investindo Na plantação de cacau clonal Você vai poder conferir tudinho Aqui no programa Giro Cidade E o Alto Poço Canaã Está com promoção imbatíveis para você Se você quer atendimento de qualidade Combustível com garantia É só lá no Alto Poço Canaã Confira comigo agora no VT É hora de comemorar O Alto Poço Canaã E o Alto Poço Capitão Estão em festa E convidam você a participar Da promoção de aniversário Ao abastecer acima de 30 reais No Alto Poço Canaã E no Alto Poço Capitão Você ganha cupons para concorrer A um tablet Uma TV LG 43 polegadas E uma moto Honda Fan 160 SDI Sorteio no Alto Poço Canaã Bom dia 1º de outubro Aproveite, abasteça e tenha mais chances de ganhar Promoção de aniversário Alto Poço Canaã e Alto Poço Capitão Então está aqui a dica Alto Poço Canaã Os apaixonados por carro sempre volta Um abraço para todo mundo do Alto Poço Canaã E também do Alto Poço Capitão Confira comigo agora o nosso informativo de hoje Segundo a revista Economática Os bancos brasileiros de capital aberto Lideram crescimento no valor de mercado Na América Latina e nos Estados Unidos No ano de 2016 até julho E olha que interessante O Bradesco, banco com maior crescimento nominal em dólares No final de 2015 O banco tinha 25,6 bilhões de valor de mercado Contra 49,1 bilhões no dia 29 de julho de 2016 Crescimento de 23,5 bilhões Não é por acaso que ele é um dos patrocinadores oficial das Olimpíadas No ranking nacional entre os 12 maiores produtores de leite Rondônia se encontra numa posição privilegiada em nono lugar De acordo com a Secretaria de Agricultura, o IBGE e também a Embrapa Olha só, Rondônia tem uma produção em média de 2,2 milhões de leite ao dia Sendo considerado o estado maior produtor da região norte E nós somos compostos por 97 indústrias 48 com serviço de inspeção federal 29 com selo do serviço estadual E 38 com serviço de inspeção municipal Isso garante ao consumidor final um produto de qualidade É o nosso estado aí alavancando na agropecuária, na pecuária e no agronegócio Nós vamos para um rápido intervalo e eu já volto com mais Giro Cidade Estamos de volta com o programa Giro Cidade Confira comigo agora o nosso Giro Entrevista de hoje E o meu Giro Entrevista de hoje é com o Walter do Senac E nós vamos falar sobre o Jovem Aprendiz Bom, o Jovem Aprendiz é um programa do governo federal Que dá oportunidade para os jovens ingressar cedo no mercado de trabalho E o Senac, lógico, é parceiro deste programa porque o Senac é isso, né? Ele prepara as pessoas para o mercado de trabalho E nós vamos falar sobre isso Walter, primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez É sempre uma honra ter essa parceria com o Senac, o SBT e o Senac Levando informações e conhecimento para as pessoas Divulgando esse trabalho do Senac Que é ajudar, incentivar as pessoas, preparar as pessoas no mercado de trabalho Bom, o que o programa Jovem Aprendiz, juntamente com o Senac, propõe aos jovens? Então, o programa de aprendizagem, antes conhecido como Menor Aprendiz Ele teve uma nova redação, houve uma mudança na lei Que antes era para o jovem de 14 a 18 anos E agora ele é um programa que abrange dos 14 aos 24 anos Por isso ele deixou de ser chamado de Menor Aprendiz E aí leva essa nomenclatura agora de jovem aprendiz Ou o curso de aprendizagem profissional Que a nomenclatura oficial é aprendizagem profissional E é assim, é o carro-chefe do Senac Então, assim, o maior trabalho do Senac O maior esforço do Senac É ter as turmas de formação de aprendizagem profissional Então, é uma lei, a lei é de 1943 Que ela vem disciplinando a questão da aprendizagem No caso do Senac, da aprendizagem no comércio Sim, no caso, como é que é feito? A pessoa vem aqui, ela se inscreve Daqui vocês preparam essa pessoa E já ingressam ela no mercado de trabalho? Então, aí são dois lados Um é o lado do empresário E o outro é o lado do jovem Então, assim, precisamos analisar desses dois pontos aí Primeiramente, as empresas têm que nos solicitar essa vaga Então, assim, as empresas estão obrigadas a contratar o aprendiz Que são todas as empresas que têm mais de sete empregados E não são empresas sem fins lucrativos Então, as empresas que têm um cunho do comércio Principalmente, que é a atuação do Senac Elas têm que nos procurar E solicitar as vagas Então, de acordo com a legislação Para cada grupo de 20 funcionários A empresa é obrigada a contratar um aprendiz Então, se ela tem até 20 empregados Ela tem que contratar um Se ela tem de 20 a 40 Ela tem que contratar dois E assim, subsequentemente, né Então, assim, a empresa nos procura Manda um ofício para nós E nós montamos a turma Então, é o primeiro passo Quando a gente tem essa demanda das empresas Então, aí nós vamos chamar os jovens Abrir para a inscrição dos jovens Então, nós encaminhamos os jovens para as empresas As empresas fazem a seleção Fazem o recrutamento e a seleção Daí elas escolhem esse jovem Que eles querem trabalhar E aí, há um contrato de trabalho Regido pela CLT Então, é um contrato de trabalho Regido pela CLT Então, o jovem tem que ter carteira profissional Tem que ter RG Tem que ter CPF Certo? Então, há um contrato Onde ele faz Esse contrato de trabalho E o contrato de aprendizagem com o Senac E as duas coisas acontecem juntas Walter, e o Senac Durante o tempo que o jovem está contratado Ele faz um acompanhamento ou não? Sim, com certeza Então, assim O programa de aprendizagem Ele inclui 1.040 horas Essas 1.040 horas 460 horas Ele vai receber formação teórica Aqui no Senac Então, ele vem pra cá Por exemplo Segunda, quarta e sexta E ele vai pra empresa Fazer a parte prática Terça, quinta e sábado Por exemplo Sim Então, assim Esse acompanhamento Que nós fazemos É dando todo Passando toda A habilidade Conhecimento Desenvolvendo competências Com o jovem Pra que ele possa aplicar Lá na empresa Onde ele vai estar trabalhando Onde ele vai estar trabalhando Então, ele faria a parte teórica Aqui no Senac E a parte prática Ele faz na empresa E, Walter Como é que o jovem Que está andando assistindo Ele faz Então, ele vem aqui Primeiramente Ele faz a matrícula dele Aqui no Senac Como é que é feito O procedimento? Então, o jovem Que estiver interessado Ele pode nos procurar Chegando aqui Nós vamos estar dando As orientações De como vai ser Esse procedimento Certo? Mas o mais importante É que as empresas Nos procurem Também Porque não basta Só o jovem procurar As empresas Têm que procurar também Os donos De escritórios De contabilidade Que cuidam das empresas Também podem nos procurar Ver a demanda Que se tem aí Na sua empresa Nas empresas Clientes Do escritório E aí nos procurem Solicitem a vaga Através de um De um ofício Através de uma carta Que nós vamos estar Respondendo E disponibilizando Pra gente poder Estar trabalhando E aprender Essa turma Sabendo que nós Vamos entrar agora No último quadrimestre Do ano Então assim A proposta É que a gente Consiga formar Essa turma Até o mês de outubro Pra que a gente Comece ainda Esse ano Caso a gente Não consiga Formar essa turma Não haja Tanta solicitação Tanta demanda Da parte dos empregadores Então assim Somente o ano Que vem É que nós vamos Ter novas turmas Então assim As empresas Correm o risco De estar recebendo Uma fiscalização Do Ministério Do Trabalho E aí depois Nós não podermos Atender Porque eu só posso Atender se eu tiver Uma turma Em formação Se tiver uma turma Que a gente está Em andamento Depois que a turma Começa Eu não tenho mais Como colocar aluno Eles começam Todos juntos Dentro de uma Mesma turma Aprendendo as mesmas Coisas Desenvolvendo as mesmas Competências E atuando na empresa Também ao mesmo tempo E assim São cursos Por exemplo Auxiliar administrativa Auxiliar de farmácia Como é que é? Não É uma programação Específica Do aprendizado Então nessas 1040 horas Das 460 Que ele vai passar Aqui dentro Ele vai desenvolver As competências Subjetivas Comportamentais E as De conhecimento Científico Então ele vai ver lá Relacionamento Interpessoal Ele vai ver lá Dentro da grade curricular Ele vai ver também Atendimento ao cliente Ele vai ver Matemática Financeira Ele vai ver Código de defesa Do consumidor Ele vai ver lá A parte de informática Redação Comercial Então assim São vários conteúdos Que ele vai estar Aprendendo Certo? Na parte teórica E lá na parte prática Ele desenvolve na empresa De acordo com o que ele está Aprendendo aqui No Senado O Walter Mas só que Daí no caso Serve para qualquer Empresa Por exemplo Uma empresa Uma indústria Está precisando De um operador De máquina Esse jovem Que está aqui Ele é capaz Ele sai daqui Ele pode fazer Esse serviço Ou tanto um Como que está precisando De um auxiliar administrativo Esse jovem Ele vai poder Exercer Essas duas opções Ele pode trabalhar Numa indústria Ele pode trabalhar Num serviço mais leve Sim Na verdade O SENAC Ele está voltado Muito para o comércio Porque é Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial Na verdade Mas assim Nós podemos atender Também os outros segmentos Por exemplo Os bancos As empresas de serviço Certo? Então assim Nós também podemos atender A indústria Se for uma aprendizagem Na parte Industrial Aí teria que ser Uma outra entidade Que tem um curso Mais específico Nessa área Que também existe Certo? Então assim Agora se for na indústria Mas ele vai trabalhar Na parte de escritório Vai trabalhar Na parte de atendimento Vai trabalhar Na área comercial Sim O curso do SENAC Também é adequado Ele também pode Estar desenvolvendo Aqui no SENAC Entendi perfeitamente Walter Você que é professor Já há bastante tempo É gerente daqui Do SENAC Essa instituição De suma importância Para a cidade de Ariquemes Que importância Que você vê Nesse programa Do Jovem Aprendiz Então o maior resultado Está na formação De equipes Dentro da empresa O empresário Tem que ver Dessa forma Hoje ele contrata Uma pessoa Que já vem Cheio de vícios Já trabalhou Em vários lugares E ele não consegue Formar uma equipe De acordo com o que Ele gostaria de ter Então assim A oportunidade Está aí Dá oportunidade Para o jovem Que nunca trabalhou E você vai ter Essa formação Porque aqui no SENAC Ele vai ter toda Uma formação teórica Baseada nas regras Nas diretrizes Nas normas Nos procedimentos Adequados De comportamento Para dentro De uma empresa Então ele vai ter Um padrão ético Ele vai ter um padrão De conduta Dentro da empresa Coisa que ele não vai trazer Uma contaminação De fora Então a empresa Tem que ver isso Como uma oportunidade Trazer o jovem Para dentro da empresa Ele vai ter Essa oportunidade Para estar trabalhando Com esse jovem E o jovem Vai poder também Estar despertando Esse primeiro emprego Dele Ele tendo Essa oportunidade Ele vai estar Despertando Esse gosto Por trabalhar Então assim Inclusive a legislação Diz Que o empregador Ele tem que ter 5% do quadro dele Eu sempre costumo Dizer o seguinte Gemina É que A legislação Ainda dá mais Uma abertura Ela diz que pode Ser de até 15% Então a empresa Que contrataria um Na verdade Ela pode contratar Até três Ela tem várias vantagens Com relação a custo Então assim Não tenha medo De contratar o aprendiz Contrata ele Coloca na sua empresa Coloca mais Do que você precisa Você pode Contratar até três Contrate três Dá três oportunidades Quem sabe No final do curso Você tem três Grandes empregados Que você vai poder Estar colocando No seu quadro Efetivamente Sim Porque por mais Que seja contrato Quando a pessoa Terminar o contrato Se o patrão Se interessar Ele pode Contratar Daí Como funcionário Dele mesmo Correto Walter Sim Com certeza Terminando o contrato De aprendizagem Automaticamente Se ele não for Encerrado Ele passa a valer Como um contrato De trabalho Por prazo indeterminado Como de qualquer Um outro empregado Então só dá sequência Naquele contrato Que já existia Só muda então A característica Do contrato Walter E tem Tido Do empresário Do empresário Às vezes A falta De direcionamento O receio De contratar Menor Muita gente Tem receio De contratar O menor Então assim Às vezes Acaba Deixando De contratar Então Eu quero dizer Para os empresários Que nós estamos Aqui à disposição Para esclarecer Você Sobre o programa Como funciona Não tenha medo De contratar O menor Muitos acham Que uma vez Que contratou Não pode mais demitir Pode sim É um contrato Regido pela CLT Então caso O aluno Empregado Não esteja Fazendo aquilo Que é para ser feito Fazendo da maneira Correta Ele pode sim Ser mandado embora Ele pode sim Ser demitido Walter O SENAC E esse programa Jovens Aprendiz Ele vem Para somar E agregar Ainda mais Os nossos jovens Hoje em dia No mercado de trabalho Correto Com certeza Você vê O jovem Vai sair daqui Com várias competências Desenvolvidas Então assim O fato dele Ter uma formação Teórica Então ele vai saber Na hora de conversar Com o cliente Na hora de atender Um outro colega De trabalho Na hora de atender Um telefone Ele vai saber Como ele vai lidar Com isso Além do conhecimento Científico Ele já vai chegar Na empresa Sabendo operar Um computador Ele vai chegar Na empresa Sabendo fazer Uma planilha eletrônica Fazendo uma carta Fazendo uma redação Então assim É muito importante Porque assim Ele vai ter uma formação Profissional Voltada para o trabalho Qual que é a metodologia Do SENAC No curso Jovens Aprendiz? A nossa metodologia É o ensino Por competência Sim Então a nossa grade curricular Ela está desenvolvida Toda em áreas do conhecimento Certo? Para que se desenvolva Essas competências E a metodologia Que nós usamos Está relacionada Ao aprendizado De maneira Independente E autônoma Então assim O aluno Ele sai daqui Sem aquele receio De falar em público Todas as características Do curso Fazem com que ele Possa Sair Já com essas aptidões Para falar em público Para fazer reuniões Para apresentar Um determinado produto Então assim Já sai com uma desenvoltura Para atuar também Nessa área Por exemplo Na área comercial Que tanto tem que Estar abordando clientes Tem que estar fazendo atendimento Ok Walter Muito obrigada Pela sua participação Então eu vou pedir Para você agora Fazer as suas considerações Finais Referente ao nosso bate-papo Obrigado Nós agradecemos Sempre aqui A parceria com o SBT Mais uma Utilidade pública Veja assim Nós precisamos Trazer o jovem Para a sala de aula Enquanto o jovem Está estudando Está trabalhando Ele não está na rua Não está fazendo coisa errada E aí eu apelo Mesmo para os empresários Venham para cá O SENAC É a sua casa Venha nos visitar E venha ver Como funciona aqui O nosso programa De aprendizagem profissional Nós estamos aqui Do lado do IG Shopping Aqui na rua dos inocentes Número 131 E o nosso contato Do número telefone É o 35368722 Você também pode Estar nos ligando E pode tirar As suas dúvidas também Walter Muito obrigada Pela sua participação Eu quero dizer Que o programa Giro Cidade Juntamente com o SBT Lquemes Estará sempre De portas abertas Para essa instituição Que tanto faz Pelos jovens E não só pelos jovens Pelos adultos também Aqui da nossa cidade Esse foi o meu Giro Entrevista De hoje Obrigada ao Walter E para todo mundo Do Senac O Apolicarpo O Alisson A Glorinha Todo mundo lá do Senac Um abraço Obrigada pelo carinho De vocês E olha só Meu recado agora Para você Que gosta de presentes Marcantes Presentes apaixonantes Joias autênticas Você só vai encontrar Lá na Máximus Confira comigo agora No VT No dia dos pais O lugar certo Para o presente dele É na Máximus Na Máximus Você encontra Produtos de qualidade Atendimento diferenciado Confiança Garantia no produto Toda loja Com preço de avista Em até 10 vezes E na compra De qualquer produto Máximus Você ganha Um belo presente Máximus Nos melhores momentos Da sua vida Eu vou para o intervalo Mas eu quero mandar Um abraço Para a Rosimeire Mãe do cinegrafista Aqui do programa Giro Cidade O John Rafael Rosimeire Um abraço para você Obrigada pelo seu carinho E também para toda A família do John O nosso cinegrafista Que produz as imagens Para você aí de casa Toda a família do John Um abraço para vocês E obrigada pelo carinho É intervalo Não saia daí Estamos de volta Com o programa Giro Cidade E você vai conferir Comigo agora A segunda reportagem Da matéria Sobre a festa das nações Que foi um sucesso A sua nona edição Confira comigo agora A festa das nações É a demonstração clara De que ela tem um espaço Definido no contexto social De Ariquemes E que encontrou na cidade As forças necessárias Para se estruturar objetivamente Cada festa das nações E que a décima festa das nações Parabéns O país de Israel Trouxe o prato mais pedido O peixe de Pedro O país de Israel Ele representa A prosperidade E algo muito interessante Nós temos o carneiro Muito suculento E o peixe de Pedro Que está crocante Uma salada tropical Uma salada tropical Um arroz temperado Realense Que acompanha lentilha É Acompanha Opa passas Isso aí está muito gostoso E uma salada Pão asmo O creme de alho E o creme que acompanha A salada muito suculenta Tem participantes Que vêm de outras cidades Para prestigiar A festa das nações Festa das nações É algo tremendo Maravilhoso Um sonho Que veio diretamente Do trono E do coração de Deus Eu amo este lugar Amo E a gente pode Compartilhar de pratos De nações Comidas típicas Benços do Senhor A gente aprende A gente degusta Várias coisas prazerosas E também Essa festa Alcança as famílias Muitas famílias Vêm aqui Compartilham E saem daqui Tanto com o corpo Mas com o espírito Também abastecido Quem passou pelo Japão Pôde saborear O tradicional sushi Nós sempre fazemos Comida típica De lá Nós temos Três comidas De lá Hoje Nós temos O sushi Tem cinco porções De sushi Nós temos O jakisoba Nós temos O akitore Que é um espetinho De frango Com pimentão E cebola Que vem acompanhado Com arroz E salada Uma festa Que já é tradição Aqui na nossa cidade Quando a gente escolher Uma nação É pra nós orarmos Por essa nação Pra que haja convenção E a comida típica Todo mundo acha Que a carne de sol Nasceu no Ceará Então foi criada Pelo cearense Mas na verdade A carne de sol É criada pela África A África do Sul Um país bem desenvolvido Assim como a tapioca Até a oitava festa Das nações Nós servimos Tapioca junto Nesse ano Nós só estamos Com a carne de sol E o nosso intuito De tudo isso É levar a pessoa A conhecer um pouco Da cultura E orar por essas pessoas Pra que haja convenção É o mais importante Pra Deus A festa das nações É pensar em uma sociedade Espirituosa e solidária Com o intuito De levar a palavra De Deus nas famílias Como o teatro Que passou esta mensagem A principal mensagem Que nós procuramos passar É que Jesus Cristo Ele tem que ser o centro Da atenção das famílias De Ariquemes Se a família de Ariquemes Colocar Jesus Cristo Como centro da atenção Com certeza Nós vamos superar Todas as expectativas Dentro da família Porque hoje A família Ela é muito atacada Não são poucos Os divórcios Que acontecem Não são poucos Os casos De pais contra filhos E filhos contra pais Então a festa das nações É uma forma De nós fazermos Com que a família Venha se organizar Venha estar com o seu foco No Senhor E o foco dirigido Principalmente Para a família Porque quando a família Ela olha para a família Ela sim Ela tem um grande sucesso E eu tenho certeza Que esse ano Que está acabando E que vai começar A família Ariquemes Ela vai comemorar Vitórias E mais vitórias Nós costumamos falar Que o Brasil Está vivendo uma crise Mas quem está em Cristo Não tem crise Então se você acha Que está em crise Venha para Cristo Que você vai ver Que não existe crise Quando nós estamos Com Cristo E a missão Kadosh Que é mandar um beijo No coração De toda a família Ariquemense Procure uma igreja Para você estar Mais perto de Jesus Esteja Centralizando O seu foco No Senhor E na sua casa Porque se a gente Está bem Em casa Nós estamos bem Em qualquer lugar Eu quero falar agora Diretamente com você Empresário Ou autônomo Está precisando De dinheiro? Vem para a C&K Antecipe hoje mesmo Seus recebíveis Seja duplicatas Ou cheques predatados A equipe da Dona Keila Facilita tudo para você Confira comigo no VT Dica C&K Para você Que é empreendedor individual Pequeno Médio E grande empresário Precisou de dinheiro rápido? Venha para a C&K E antecipe os recebíveis Da sua empresa Com a gente É rápido Fácil E sem burocracia A C&K É para você Empresário Que acredita E investe No seu negócio Então chega de aperto A gente tem uma negociação Especial para a sua empresa Venha conhecer Ligue 3516 5015 C&K Antecipando Seus planos Essas foram As notícias de hoje Mas antes Eu quero convidar você Para refletir comigo Com essa mensagem Poucas são as pessoas Que tem coragem De iniciar algo novo De começar a fazer aquilo Que ninguém ainda fez E menos pessoas ainda Terminam aquilo que começa Então hoje na sua vida Pare e analise Tudo que começou E não terminou E faça do fim Uma prioridade Persista Eu me despeço por aqui Lembrando que nós do SBT Estamos em festa Comemorando 35 anos 35 anos de muito trabalho Desafio E superação Para levar a vocês Nossos SBTistas O melhor da informação O melhor da notícia O melhor do entretenimento São 35 anos De muito trabalho E nós do SBT Arquemes Temos orgulho Em fazer parte Dessa história E claro Que vocês também Aí de casa Fazem parte Dessa festa É ano de surpreender É ano de superar É ano de ir além Quem cresceu Vem do SBT Agora vê o SBT crescer Em 5 anos Só o SBT cresce Até mais Minha gente Giro Cidade A vez e a voz Do Ari Kemenzi É ano de superar Vem do SBT Então É ano de superar O SBT